A água dela eu não rogo não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abordonei essa da vida louca Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o pedi pra mim E pindei esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedi pra mim E pindei esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa